Alguém podia banir a Aurélia, hein, mano? Já deu pra entender que o bagulho tá forte, né, mano? Que isso, mano? Banir o Fiddle no meu time e no outro? Vixi! E aí, dog? Não quer que eu jogue de Fiddle? Bom de olho no C? Pois é, ó lá. E deixaram a Aurélia o Open, né, mano? Caramba, galera. Olha que doideira. Sem querer ser pá nem nada. Mas vocês conseguem perceber que o jogo acabou no draft? Tipo, legit aqui. Legit, legit, hein? Mas, ó, no draft, mano. Os caras já voltaram de Aurélia e Jayce. Fudeu, velho. Já fudeu. Vou só apontar uma setinha assim, ó. Ó, o cara pegou TF contra Aurélia. Será, mano, que dá pra dar ali? Meu top podia ser uma Fiora. Se fosse uma Fiora top aqui, mano. O cara muito pica de Fiora. Era tudo nosso. Camille. Putz, o time dos caras tá forte, hein, mano? É, espero que o meu time aqui também lance a braba, né? Pô, tem que ser bem sábio onde eu vou cedo, hein, mano? Pensa, pensa, Marquinhos. Pensa. Acho que eu vou startar sem lixo aqui mesmo. Bora. Bom, três campo gank aqui se pá, hein, mano? Se der certo ali no bot, né? Ciumi de moscar também, né? Pode tá tentando. Bom, tô aqui, velho. Acho que eu posso dar cover. Ai, eu ia flashar na boca da Sylvie, velho. Ganca cedo aí, ô Diana. Ganca cedo aí, viu? Que eu nem tô atento pra proteger meus meninos não, tá? Vai ser o gank cedo aí, do jeito que você gosta. Pra base. Mano, eu ia dar um barrigão flash na boca da Sylvie na hora. O cara me stunou, velho. Ainda bem que nem precisou de gastar o flash. Torcer pro meu top laner não morrer. Porque eu pretendo ir lá ajudar ele, velho. Pera aí. Maldita o Ard, velho. Não vai dar pra gankar lá agora. Merda. Eu tinha que conseguir dar o barrigão flash nele, mano. Porque aí ele usava escudo no meu barrigão. E depois ele usava flash no... Ô, pera aí. Calma que ele já fala. Mais luta isso aqui, hein, mano. O TF não aperta R não, velho? Acho que nice ganha, mano. Sem maldade nenhuma, velho. Não ganha não. Pô, será que eu joguei mal, viado? Pensando que eu podia ter feito de melhor ali. Será que eu podia ter saído com flash logo, né, mano? Ou eu dava o barrigão flash. TF demorou pra ultar. Eu acho que o TF, ele foi pegado em nível 6 na hora, bota fé. Eu vi que ele tava 6 sem upar skill. Aí ele foi upor na hora. Mas tá bom, né? Pegou uma skillzinha malada, mano. Se vir ainda morreu, ó. Gostoso. Talvez isso aqui é perder tempo, hein, mano. Olha lá. Olha quem tá aqui, velho. Caralho, o cara não deu base, né, mano? Guardão inflamado, hein, mano. Pagando de bandido, velho. É meu isso aqui, fio. Mete o pé. Tira esse Minion. Mata esse Minion, velho. Não, não. Que? Que? Tô apaixonado por uma menina, mas ela não quer ter um relacionamento sério. Como proceder? E aí, galera? Como que o Alisson procede, mano? Ele tá apaixonado, mas a menina não quer nada sério, velho. Como proceder, família? Sabia que isso aqui ia dar merda, viado. Mano, na primeira pernada que a Camille deu aqui, tipo, no nada, eu sabia que ia dar merda, velho. My bad. Deixa eu mandar um my bad aqui. Mano, eu tinha certeza, mano. Na hora ali que ele já deu a primeira, eu já... Eu fiquei assim já, ó. Na hora, velho, que ele mandou. Também a play foi muito demorada aí. Dava tempo dos caras chegarem, tá ligado? Era óbvio que ia dar merda por causa disso também. Eita, vai tacar um arautinho top ali. Sacana, mano. Vamos lá. Boa tarde, boa tarde. Ó, boa tarde aí. Calma que meu boneco é dois tempos, mano. Sustenta que meu boneco é dois tempos. Comba, sai correndo e espera o cooldown. Cobrados com sucesso. Boa, Batlame. Será que o TF sabe de algo ali? Brabo. Será que a Camille tem inteligência suficiente pra descer, mano? Fala dele, equipe. Vambora. A Dianinha folgada. Oxi. Ah, tá. Nasceu agora. Pode dar ali aí, minha galera. Pode dar ali. O que aconteceu ali, Galil? Meu Deus, galera. É que lombriga, né, mano? Querendo bater no pistone e estourar o barril, mano. Não vai ao mesmo tempo. Otimizando o tempo do Red, galera. Como eu tinha aqui base, agora eu tô aqui, ó. Com o Red acabando de ser pego. Vamos aproveitar 100% dessa bomba. Nossa, Diana do céu. Ficou feio pra você, hein, dog? Pera aí, pera aí. Só deixa o like e o comentário logo abaixo. Aproveita e se inscreva. Mano, que doideira, hein, mano? A minha botlane joga bem, velho. Isso aqui é raro, hein, velho. Nossa, não pegou, velho. Tinha que ter pegado o dano. Esse TF, ele é monstro, viu, galera? Vamos elogiar, mano. A gente comenta, né, a GMP da galera, pá, geralmente. Mas, mano, o que esse TF tá jogando é brincadeira, viado. Tipo, TF contra Aurélio Sol. Eu não botei muita fé. Oxi! Ajuda aqui, bebê. Camille, você tá do meu lado, não? Bom, recapitulando. O que esse TF tá jogando é brincadeira, viu, velho? O cara é muito brabo mesmo, velho. Bom, agora até a Camille tá voltando pro jogo. Pegou o Ruptorzinho dele. Próximo item meu. Preciso pensar bem. Mas acho que esse jogo eu posso fazer uma build AP mais defensiva, mano. Tipo, Zonias e Banshee. Vai faltar um pouco dano, mas pelo menos dá pra entrar nos caras. Na real, não sei, velho, se eu vou fazer essa build, não. O B.A. não é match dano mesmo e foda-se, velho. Não, não. Aqui eu tô de sacanagem já, mano. Aqui é brincadeira já, velho. Pode ir, Camille. Escolhe um, escolhe um, escolhe um. TF pega, mano. Ele é muito rápido, não sei por quê. Boa. Só ficar por perto agora pros caras levarem, né? Mano, a importância de parar o B, né, galera? Parei o B na hora nessa luta. Olha o tanto que eu fui útil, tá ligado, velho? Errei a parada lá no lobo, né? Querendo pagar de gatinho. Mano, já parei o B na hora. Fui reto na parada, mano. Diferença, né? Já chegamos dando barril a porra toda. Matamos os dois candango ali, né? Mano, quanto tempo esse cara tava batendo no bagulhinho aí. Gostei dessa Camille, mano. Ele acabou de me mostrar que ele tem mental no século que a galera tá com a mente mais explodida, né, mano? O cara só mandou um AF, tá ligado, velho? Qualquer outro, mano. Acho que 99% do restante da população da Terra ia ficar louco ali, mano. Ia surtar, ia bufar, ia rosnar, ia quitar, tá ligado? O cara ia flashar no vento. O cara ia gastar, sei lá, ia morrer pro Jayce lá, ó. 100%, mano. Essa Camille acabou de se provar um cara forte, hein, velho? Gostei dele, hein, velho? Esse cara é foda. Eu que tava, tô ligado. Tô ligado. A maioria dos seis ia ficar louco, mano. Rosnando, bufando, passando raiva. O cara já largou o copo dele ali rapidinho. Mandou um AF, pronto. Largou o copinho dele. Hum, quase que foi swag, hein, velho? Você morre, hein? Leitada, leitinho. Caralho, mó leitinho. Um, dois, três, quatro, cinco. Toma! Um, quase. Entrar na jungle pra curar minha mana, ó, galera. Lá o regen 17. Só sair da jungle. Dois. Não sei se eu gosto desse arauta, hein, mano. Acho que aqui não é sai, não, mano. Barril invisível, barril invisível. Bau, quase. Peguei o itemzão da doideira aqui. Agora é só ir casada, viu, mano? Vai ser barrigão, barril, bau! Dá aquele Wzão do Gragas, né? Agora a paulada entra, mano. Esse pá nós faz mejar, hein? Vamos, Nelson. E, Povim, mano, esse ano... Esse ano eu quero ficar sufocado de tanto entregável, de tanta campanha, tá ligado? E já tá rolando isso, mano. Tipo, ficar com até falta de ar, de tanta coisa que tem que entregar, mano. É isso que eu tô buscando pra esse ano aqui, velho. Nossa, mas vai dar uma merda federal, hein, velho. Deixa eu empurrar os caras ali, ver se você sai vivo, velho. Caralho. Fazendo de tudo pra te salvar, bebê. Pera aí, doidão. Porra, isso pega só um drag com isso, velho. Deixa que o time faz lá, né? Deixa a Diana atrás. Será que mata? Será que mata? Não mata. Pera aí. Ó, a Diana vai aparecer aqui daqui uns 5 segundos, velho. Tchau. Chegando, chegando, chegando. Nós brinca, nós brinca. Vambora, vambora. Para não, para não. Para não, para não, para não. Bagulho doido, bagulho doido. Aê, dá GG nessa carniça? Beleza. Gostou desse barril, né, Jay Sala? Calma que meu boneco é do Stempo. Calma que meu boneco é do Stempo. Calma, Diana. Nossa! Tentando chamar atenção para o cara sair vivo, tá ligado? Mano, o TFzão não para, mano. Olha onde o cara já está, velho. Só para chamar atenção dos caras e o bichão ganhou lá, ó. Tá, mano. Bem jogado, hein, galera. Gragão da massa, hein, mano? Pô, Gragão é gostoso, hein, mano? Ensabuado de jogar, velho. Mano, joguem de Gragas, galera. Você vai se divertir com o boneco. O boneco está forte no meta, beleza? Só tem que saber de ficar lutando dois tempos, né, mano? Você não pode entrar de uma vez, bala e mergulhar. É dois tempos. Dá dano, vaza. Dá dano, vaza. Dá dano, vaza. Toda hora é isso, hein? Foi top dano ainda, doideira. Bora, né? Tchau, 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 tchau.